Aqui, ó. O Fábio Baldin mandou. Esse aí eu conheço. É? Meu paciente. Ó lá, um abração pra vocês. A Júlia me ajudou quando postou a famosa dieta do arroz, bife, feijão e tomate. Foi muito engraçado. É incrível e o resultado está a todo vapor. Sabe o que é isso, Renan? É. Eu posto às vezes... A gente posta na nossa rotina, né? Você posta... Igual eu te falei, eu como muito arroz e feijão. E tem esse estigma de que atleta não come feijão, que não pode comer feijão, que feijão não... E eu como arroz, feijão, fruta, pão. E eu posto. E o Fábio foi um paciente que veio através disso. Ele viu meus stories e falou assim... Mas assim, é fácil fazer dieta. Será que é possível, né? Assim, é fácil fazer dieta. Eu falei assim... Aí eu respondi ele. Eu falei assim, poxa, Fábio, mas... Lógico que dá pra fazer isso. Se você calcular, se a gente colocar tudo encaixadinho na tua dieta, não tem porquê você tirar o arroz e o feijão, né? Alguns atletas não comem por causa da digestibilidade, por causa do gases que eles sentem. O problema do feijão é a questão do preparo, com o cabeco, linguiça, essas coisas. Que aí deixa o feijão muito gordo. E o sazon, pelo amor de Deus, gente. Não usem temperos prontos. Você fala isso pra galera, né? Por favor, né? Faz ali um alhinho com cebola ali, um refogador de rosto. Pô, fica uma delícia. Fica muito gostoso. O que é isso? Pra galera que tá em off, eu falo que... Minha comida favorita, Júlia. Olha, a Fê sabe, eu e a Fê ama arroz, feijão, bife, bifinho acebolado e, mano, uma batata, entendeu? Mano, é delicioso isso. Eu falo assim, Renan, na fase de off, um pouquinho de feijão ali, deixa a comida mais molhadinha, você não come aquele arroz seco. Já era, vai que vai. Ainda mais se você tem que comer homens, né? Homens, 600, 400, né? Exato. E fica muito mais prazeroso. E num cutting, por exemplo, pra emagrecimento, o feijão dá muita saciedade, né? Tem bastante fibra, nutriente. Então, assim, come só arroz e come arroz e feijão. É muito diferente. É muito diferente. Então, dá pra encaixar o que não dá. Pra comer o prato que você quer, a hora que você quer, o tanto que você quer. Boa. É só saber calcular. Calcular. Por isso, um profissional que vai fazer esse cálculo. O clichê, né? Então, a dieta, se você perguntar, a dieta do arroz com feijão funciona? Sim. Funciona. Eu mostro, eu mostrei hoje. Comendo arroz e feijão, minha marmita, não tem erro. O negócio é calcular e fazer o trampo, né? Não adianta culpar o arroz ou o feijão por uma coisa que você fica comendo fora, né? Mano, que legal falar disso. E o Fábio foi muito legal, sabe? Porque realmente eu vou sentir que ele veio no consultório por causa disso. Ele falou, eu quero ver. E ele realmente tá emagrecendo, tá tendo o maior resultadão. E ele falou, meu, eu nunca imaginei que isso fosse possível, né? E eu falei, pô, isso aqui... Isso é legal, velho. Isso é muito legal. É por isso que eu mostro. Isso é muito legal. Entendi a diferença. E pra você ver que o cara mandou aqui um superchat pra eu falar por quê. Ele... Algo mudou na vida dele. É uma forma de gratidão. E realmente mudou e funciona. Isso é um propósito muito maior, né? Eu fico muito feliz com isso. Eu acho que eu tenho que enforce isso aqui. Então, eu acho que ele vai al 끼 meter aqui para você ouvir essa pontosa.